Fui Bailar A luz sem par Do teu olhar tão lindo Vem cá ver Se o mar terá razão Vem cá ver Bailar meu coração Vou cantar Sorrir, bailar Viver, soñar contigo Vem cá ver Se o mar terá razão Vem cá ver Bailar meu coração Vou cantar Sorrir, bailar Viver, soñar contigo Vem cá ver E aí